MÚSICA MÚSICA Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal MENES.CAR Meus queridos, olha só que belezura que nós trouxemos para vocês, é um camaro, é rapaziada, um camaro nós vamos ver em detalhes da marca Maiston, este é da minha coleção, já tem aí uns 3 anos mais ou menos que eu tenho esse camaro, nem tenho ideia de preço quanto ele está custando, mas na época, acho que foi uns R$80,00 por aí, agora não tenho nem ideia quanto que está, deve estar uns R$150,00, eu acho. Meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade, obrigado pelos likes, compartilhamentos e comentários, e galera aí, fielzona, tem compartilhado nos grupos aí, só tenho a agradecer a vocês, nosso canal já está chegando a 13 mil inscritos, falta menos de 15 pessoas aí, 20 pessoas para chegar a 13 mil inscritos, só tenho a agradecer a vocês, estamos decolando, devagarzinho, mas estamos indo, é isso aí, devagar, e cada vez melhorando mais, e as coisas vão se encaixando, vão evoluindo, e eu só agradeço a vocês, obrigado por tudo rapaziada, que Deus abençoe a todos, que vocês possam ter um belo dia, e uma bela noite, né, para quem assistir a noite, ou uma bela tarde, é rapaziada, para a galera que assiste aí, bora lá, ver esta bela miniatura, em detalhes, com vocês! Ó, já começamos diferente hoje, hein, pela parte de baixo, olha lá, uma miniatura da Meiston, olha só, que bacana, ela é baseada no Camaro 2010, ó, já tem 12 anos aí, hein, rapaziada, como o tempo passa, olha lá, Chevrolet Camaro, escala 1x24, olha os detalhes aqui da parte de baixo, bem feitinho esta miniatura aqui da Meiston, ó, bonita mesmo, né? As rodas giram individuais, ela é de ferro, tá galera, os pneus são de borracha, plástico aqui na parte de baixo, é relativamente pesadinha, tá? Relativamente pesada. Olha a parte aqui, bonita, né, esta parte aqui da frente, achou muito bonita, essa frente do Camaro aqui, pintura já está começando, ó, criar bolha, eita, nós! Os munitores devem ter uns 5, 8 anos de fabricação, mas é bem feita, apesar de pintura já estar indo embora, né? Olha como está a pintura, SS, logo, logo, vou ter que restaurar ela, a gente pode ter mudado a cor dela, né? Pensou um laranjão, sei lá, o que está escrito aqui? Ah, GM, olha que legal, Camaro, Tancão de combustível, os rodão que devem ser o que? Aro 18, aro 20, por aí, né? Olha lá atrás, escrito SS, aqui infelizmente não abre, olha os escapamentos, como diz o meu amigo Carlos Maurício, cano de descarga, é, rapaziada, isso que é legal, né? Cada região fala de um jeito, aqui em São Paulo a gente chama de escapamento, lá no Rio de Janeiro é cano de descarga, é isso aí, Mauricião, é, rapaziada, muito bacana, né? Ela abre, deixa eu, aqui, ó, o capô, ó, que belo motorzão, não sei se é um V6 ou um V8, não lembro agora, com certeza que não vai estar escrito, né? Tá, mas eu não consigo ver, ah, que pena, deixa eu ver, não dá pra ver, não adianta, não dá para ver, é uma pena, não tem como ver, ó, por dentro, que legal, que bonitona, né? É meio que um modernismo, com um clássico, antigo, sei lá, alguma coisa assim, na época ainda tinha esse estilo, assim, né? Meio retrô, né? Moderno e ao mesmo tempo, retrô. bem legal, né, rapaziada? Uma miniatura muito bem feita, né? Pena que a tinta aí já está estourando, né? Mas é uma bela miniatura, para você estar adquirindo na sua coleção. É isso aí, meus queridos, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, ficam todos com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Fuuuui! Tchau!